Deem e lhe será dado, uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. O que isso quer dizer? Dar para receber, mas preste atenção, se você dá somente com a intenção de receber, você vai anular a lei da colheita, pois a semente plantada, que não morre, não germina. É uma semente desperdiçada. A semente tem que morrer. Se a única intenção do seu coração para dar não for por amor, a motivação estará errada e os frutos não virão. Quando a sua motivação for somente por amor, o processo de germinação ocorre e faz com que a colheita venha a seu tempo. Pegou a chave?